Oi, eu sou a Carla Grande, sou aluna do IBDI. Eu vim aqui para fazer um convite para vocês visitarem o meu espaço junto com minhas colegas na Amorá Mais Curios, em Curitiba. O nosso espaço é o quarto da filha. Eu vou mostrar um pouquinho do espaço para vocês. Então, o nosso espaço é o quarto da filha. Ele foi pensado todo para a criança brincar e explorar a imaginação. Então, nós colocamos uma rede de proteção para as argolas, mas ela pode servir como uma cabana, como um pula-pula. A criança pode deitar para criar. Nós temos a cama com iluminação para ela poder ler também. Temos um esconderijo, que a criança acessa por aqui. Temos espaço pet. Então, ela pode entrar, subir e fazer o circuito todo e se esconder para criar, para brincar. Então, a gente espera vocês aqui na Amorá Mais por Menos, em Curitiba. Tchau! 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 Tchau!